Pra um dia aí, gente, com muita informação, porque você sabe que aqui no nosso programa é assim. A gente também vai trazer muita prestação de serviço pra vocês. Inclusive, nós falamos ontem aqui no programa, né, que o pagamento do IPVA 2019 já tá aí batendo na porta, as guias já estão disponíveis, né, pra quem quiser fazer esse pagamento. E a gente vai trazer hoje uma matéria explicando os detalhes, falando as opções pra você, pra você que quer parcelar, pra você que quer pagar à vista. Então, gente, hoje no nosso programa a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso, tá certo? E também vamos trazer aí dicas de emprego? Você tá precisando de emprego? Se preocupa não que hoje a gente vai contar pra você algum segredo, algum detalhe, algo que pode te ajudar a, enfim, você conseguir realizar esse sonho do seu emprego, tá certo? E além de tudo isso, a gente vai fazer um balanço aí da polícia de tudo que aconteceu nesse mundo do crime, né, em 2018. Gente, tem muita informação hoje no nosso programa. Fica junto com a gente que hoje você vai ficar aqui muito bem informado e olha só, vai compartilhando aí pelas redes sociais, vai dando aí o seu bom dia, falando já em uma, tá aqui, tô assistindo, tô por dentro junto contigo e vamos fazer juntos esse programa, tá certo? Tem aí o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, acessa também o N10 Interior e fica junto com a gente. Mas não tô sozinha aqui não, Gilvanilto Silveira me abandonou, mas eu tenho a nossa equipe. Vamos pra lá? Vamos girar com os nossos repórteres. Quem vai ser a primeira pessoa a falar comigo? Quem será que tá pronta aqui? Cacá, Luiz Carlos Fernandes. Gente, Luiz Carlos traz hoje pra gente um fato que tem repercutido, né, aqui em Caruaru e infelizmente não é uma notícia boa. Ele tá na frente do cemitério e vai contar pra gente o que ele tá fazendo lá. Bom dia, Cacá. Olá, Jair, uma bom dia pra você e pra todos. Vamos destacar o assassinato do Frei Anderson Sobral, de 32 anos. Ele foi sepultado neste momento. A gente observa a saída das pessoas que acompanharam o velório, a missa de povo presente e, a poucos instantes, o sepultamento aqui no cemitério Parque dos Arcos. As pessoas estão deixando. Ali a gente observa religiosos, pessoas de grupos da Igreja Católica de alguns bairros, principalmente da Vila Kennedy, da Paróquia São Bento, onde ele fez parte muito tempo, inclusive ajudando comunidades carentes. Aqui nós presenciamos a chegada de caravanas da Zona Rural também, Sítio Maniçoba, Serrote dos Bois, da própria Vila Kennedy, onde ele cresceu. E, nesse momento, estão fazendo a despedida final, né? Muitos freio capuchinhos também, muitos padres, amigos, familiares. Era uma família numerosa, né? De nove irmãos e todos aqui, né, dando adeus ao Frei Anderson morto cruelmente aqui em Caruaru, no Parque 18 Maio, com várias facadas. Então, daqui a pouco, a gente mostra a matéria completa aqui direto do cemitério Parque dos Arcos. Tá certo, Cacá, tá combinado. Pois é, gente, foi um caso aí que tem repercutido, que chocou, né, a todos, pegou todo mundo aí de surpresa, de maneira inesperada. E nossos sinceros sentimentos a toda a família, a toda a comunidade, né, que se entristece nesse momento. Vamos girar, vamos girar com o nosso programa. Vamos falar aí do IPVA, né? Que eu tinha prometido pra vocês aí no começo do programa, que tem aí, né, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, gente, o IPVA. Aí, vê, o que é que acontece? Todo mundo que precisar pagar aqui em 2019, né, já pode pegar a sua guia. Na internet, a consulta dos valores pra impressão podem ser pagas aí através das taxas lá no site do Detran. E é só você acessar o site pra poder conseguir ter em mãos o seu boleto. Mas vamos ver uma matéria aí que vai explicar direitinho pra gente na tela. Depois das festas de fim de ano, feriadão, vida que segue, 2019 começou. O trânsito na cidade que estava parado nos últimos dias voltou a ficar intenso. E agora as atenções se voltam para os compromissos, aqueles previsíveis de todo começo de ano. Cada carro desse ou moto dessa tem um condutor que está esperando o IPVA pra pagar. Os boletos começam a ser entregues no dia 20 de janeiro, mas na realidade nem precisa esperar. Quem quiser já pode entrar no site do Detran e imprimir o boleto. Para as placas com terminações 1 e 2, o pagamento começa no dia 8 de fevereiro, 3 e 4, dia 12 de fevereiro, 5 e 6, dia 19, 7 e 8, dia 22 e 9 e 0, dia 28 de fevereiro. O percentual a ser pago é calculado conforme a variação de preços de mercado e houve uma redução de 3,18% nos automóveis em relação a 2018. Os motoristas têm a opção de pagar em cota única com desconto de 7% ou em até 3 parcelas. Quem quiser optar pela primeira parcela em cota única tem um desconto maior ainda que é um desconto de 7%. Quem não pode pagar o primeiro em fevereiro, a segunda em março e consequentemente a terceira em abril. Levando em consideração também que o CRLV, que é o populamento conhecido como verde, é um documento de porte obrigatório e que nesse contexto a gente sabe que é totalmente primordial a apresentação dele logo assim que seja emitido o documento a partir do momento no qual ele pagou. Ou a última parcela ou em cota única no que diz respeito a ser agora no meio de fevereiro. Sabendo que é uma obrigação, tem que se organizar para pagar, seja parcelado ou à vista e mesmo com reclamação. Infelizmente é obrigação, né? Temos que trabalhar para isso, para dar dinheiro ao governo. Porque infelizmente as rodovias, as ruas de Calauru, tudo, é uma buraqueira só, né? Tem que pagar porque é obrigatório e para cada cidadão andar com seus veículos em dia é muito importante. Tanto para o cidadão como para o Estado, é uma contribuição, né? Tem que pagar todo jeito. Já separou um dinheirinho? Sim, separar, não tem que trabalhar para pagar. Não tem como correr isso aí. Pois é, gente, não tem para não discorrer, né? E é aquela questão, a gente contribui para que isso volte em benefício para a gente, para que nosso pneu não estoure aí na estrada, porque a gente acaba caindo num buraco. Mas a situação que a gente vê, a realidade, é que esse dinheiro acaba não sendo tão distribuído dessa maneira. Porque senão a gente não ia enfrentar, né? Tantas adversidades nas estradas por aí. Eu que rodo bastante aí pelo sertão, tenho visto muito, gente, muito mesmo, essas infelicidades que a gente encontra pelo meio do caminho, que é muito buraco, que é acidente, que é tanta coisa ruim que acaba acontecendo com o cidadão, que acaba pagando ali e fazendo a sua contribuição. Mas tem que pagar, né, gente? Tem que pagar porque senão é pior, né? Vamos ver aqui nas redes sociais quem está comigo? Olha só, vamos dar o bom dia aqui para a Maria do Carmo, a Érica Tamires também, a Osiete Léo desejando bom dia, Silene Marques, Ogla Juliana também, Socorro está aqui com a gente, Gorete, Maciel, Ana Paula, que está em Águas Belas assistindo aqui o nosso programa, Cida Peixoto também, Elizabeth Carvalho, Josenilda, Liemerson Marques, que está lá no bairro São João da Escócia, e Socorro, que está aqui assistindo em Barra de São Miguel, na Paraíba. Obrigada, obrigada pelo carinho de todos vocês, junto conosco. Está aí, né, o nosso endereço nas redes sociais, na internet, para você encontrar o nosso programa, compartilhar e ficar sempre muito bem informado, junto conosco, aqui no nosso Por Dentro, na TV Jornal Interior, está certo, gente? Olha, a gente está falando de emprego logo no começo do programa, falando aí sobre se você está precisando de emprego, colocou isso como meta para 2019, o que acontece? Ontem, vocês lembram, recapitulando o programa de ontem, que a gente colocou Luiz Carlos Fernandes ao vivo na Agência do Trabalho, falando que tinham 11 vagas disponíveis, o fato curioso, gente, o que acontece? Só tinham aparecido 5 pessoas na Agência do Trabalho. Você acha que está certo isso? Apenas 5 pessoas tinham lá 11 vagas de emprego disponíveis, e as pessoas não estão procurando, não estão se interessando, precisando, a gente sabe que tem muita gente, né? Muita gente está necessitando de emprego, tem contas para pagar, está sem qualificação, precisa se especializar, mas a procura, às vezes, é alta, mas as pessoas não estão com a capacitação ideal para assumir aquele cargo, mas também existe gente que não chega nem a ir, fica reclamando de emprego em casa, mas não chega nem a levantar do sofá para ir procurar. Não pode ser assim, né, gente? A gente tem aí muita coisa para falar para vocês sobre emprego, tem muitas dicas, tem seleção que vai acontecer em prefeitura, e daqui a pouco no programa a gente vai colocar para vocês, está certo? Vamos falar sobre dicas de emprego, está tudo certo? Então vamos embora, gente, tem dicas de emprego, tem uma matéria bem especial para vocês na tela. Começar o ano empregado é o desejo de muita gente. Para alguns, transformar as vagas temporárias oferecidas pelo comércio. Em emprego fixo pode ser a chance de conquistar esse objetivo. Uma coisa que é importante é, na hora da contratação, a gente perguntar ao contratante, ou seja, ao nosso gestor, o que é que ele espera da gente? O que é que é para ele um bom profissional? Então, um profissional que se destaca. Então, conhecendo as expectativas da empresa, é mais fácil da gente se direcionar, direcionar a nossa atuação para que aquelas expectativas sejam atendidas. Já para os estudantes, conseguir um estágio pode ser a oportunidade de alavancar a carreira profissional. Mostrar que está ali para aprender, e além do que foi combinado, além do que foi contratado, e aí eu não estou falando de horário, eu estou falando de investir, sim. É entregar uma tarefa com qualidade, é entregar uma tarefa no prazo, ou pouco antes do prazo, para que dê tempo de fazer pequenos ajustes e correções. Então, mostrar o interesse nesse sentido. Dica ótima, Inay, né? Porque até o tempo que você passa, você passa muito tempo no trabalho só fazendo hora, isso daí não vai te colocar como um profissional bem qualificado, não. Você tem que cumprir prazos, fazer um trabalho com qualidade, para poder conseguir se destacar aí no mercado, tá certo, gente? Mercado esse é o que está acirrado, a gente sabe disso, né? Inclusive, quem sabe você não está na lista das pessoas que estão sem emprego, mas tem conta para pagar, tem PTU aí batendo na porta. A gente já sabe que já tem aí os carnês para o pagamento aqui em Caruaru, já começaram a ser distribuídos ontem. A primeira parcela do IPTU, ou a parcela única, vai ter vencimento, sabe que dia, gente? Dia 31 de janeiro. Pode ser realizado em casas lotéricas, na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, na Tesouraria da Prefeitura. A gente tem mais informações sobre isso na tela. O lançamento do IPTU 2019, ele ocorreu ontem, né? Era o primeiro dia útil do ano. Então, assim, esse lançamento, ele existe, está dentro do nosso sistema tributário. E nós estamos no processo de impressão e entrega. Então, acreditamos que a partir da segunda quinzena, ou até antes, a entrega desses boletos estarão sendo entregues em nossa cidade. Mas o contribuinte que não desejar esperar, não deixar para a última hora, ele pode fazer a retirada através da internet. Através do site www.portaldocontribuinte.caruaru.pe.gov.br. Ou através do nosso centro administrativo, que fica na Avenida Rio Branco, número 315, no centro de Caruaru. O contribuinte que decidir pagar pela cota única, ele tem 10% de desconto, né? Mas o contribuinte que resolver fazer um parcelamento, ele pode fazer isso em até 10 vezes. Iniciando agora em janeiro, sempre o pagamento está no último dia útil do mês, até o mês de outubro. Mais uma conta que não tem como fugir, né? A gente tem que pagar. Essa daí dá para parcelar em até 10 vezes, ou pagar com desconto, né? A cota única, como foi muito bem informado para vocês. E aí vocês sabem que início de ano, a gente sempre traz algum balanço, né, gente? Realizado aí pelas instituições. Vamos para balanços, então? Agora a gente traz aí sobre informações do PROCON. A Nayara Vila Nova está aqui ao vivo comigo. Oi, Nayara, bom dia. Que informações que você traz do PROCON para a gente? Olá, Jayuma, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, no ano de 2018, foram feitos mais de 9 mil atendimentos com a alta taxa de resolução aqui no PROCON em Caruaru. Quem vai passar mais detalhes para a gente é o diretor do PROCON, o Niverson Moura, que está aqui comigo. Então, Niverson, os números realmente são positivos, né? Bom dia para você. Bom dia aos telespectadores da TV Jornal. Exatamente. Os números são muito positivos. Nós temos uma taxa de mais de 88% de resolução só na primeira ligação, quase até mesmo através de e-mail. E quando a gente não consegue resolver dessa forma é que a gente abre processo, a gente abre procedimento, marca audiência, o consumidor comparece, o fornecedor comparece também, e é mais uma oportunidade que ele tem de fazer um acordo junto ao fornecedor. Geralmente, acordo de negociação de dívidas, entre outras solicitações. Quais são as áreas que as pessoas mais reclamam aqui no PROCON? Infelizmente, o maior fluxo de atendimentos continua sendo questões financeiras, negociação de dívidas, até mesmo cobranças indevidas. E isso representa um pouco mais de 39% dos nossos atendimentos, quase 40%. Contudo, o nosso campeão de reclamações continua sendo a COMPESA. Por problemas enfrentados, por conta do fornecimento de água, não respeito ao calendário, ou até mesmo não envio de carro-pipas, resistência de consumo, a COMPESA continua sendo o primeiro lugar, apesar dos assuntos financeiros serem, no geral, o maior número de atendimentos que nós realizamos, cerca de 40% no ano de 2018. E tem uma ação também que vocês fizeram em 2018, que vai facilitar também a vida do consumidor a partir de agora. Exatamente. A Prefeita Raquel Lira representa um divisor de águas na proteção do consumidor daqui do município, criando o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. A Prefeita mandou para a Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Vereadores aprovou por unanimidade a criação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, que tornou o PROCON como uma gerência de proteção de defesa do consumidor municipalizada. Então, agora o PROCON pertence ao município de Caruaru, nós estamos dependendo apenas da sanção da Prefeita Raquel Lira, e com isso o consumidor de Caruaru, nos próximos meses, vai começar a notar a diferença do nosso atendimento. Porque os recursos das multas aplicadas ficarão aqui no município, nós poderemos, com o passar do tempo, aumentar o fluxo de atendimento, aumentar a nossa estrutura, adquirir viaturas e ampliar as nossas atuações aqui no município de Caruaru. Tá certo, Niverson. Muito obrigada pelas suas informações. Então, balanço 2018 do PROCON foi bem positivo. Jailma, obrigada pelas informações, Nayara. E tá aí mais uma novidade, né? Gente, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Por Dentro. Não sai daí. Espero você. Tem, 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 tem Nas casas cabal tem Tem, 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 tem Nas casas cabal tem E o que é que tem? Se os filhinhos vão amar Material escolar Tem caderno, tem mochila Pra na escola arrasar Tudo em papelaria Em até seis vezes pra pagar Tem, 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 tem Nas casas cabal tem Nas casas cabal tem Aproveita e segue a gente nas redes sociais Ao adquirir o Caruaru da Sorte Você contribui para o ICIA Instituto do Câncer Infantil do Agreste E nesse primeiro domingo de janeiro Tem premiação especial No Caruaru da Sorte Primeira, segunda, terceira e quarta rodada Cinquenta mil reais em cada rodada Eu falei Cinquenta mil reais em cada rodada E ainda tem dez giros da sorte De dois mil reais cada giro Certificado Dez reais Caruaru da Sorte Domingo, dia seis de janeiro Realização Instituto do Câncer Infantil do Agreste De volta, gente Com o nosso Por Dentro E olha Tem aqui os nossos Queridos telespectadores E internautas Sempre ligadinhos com a gente Evangelista Moura Que tá aqui Cida Luiz Guilherme Tá em Riacho das Almas E tem também uma turma De Santa Cruz do Capibari Obrigada, Vandro A Cida tá aqui também Tem Lucivaldo Edivânia E também tem o Marcelo Lá de Santa Cruz também E Iveson Agora, deixa eu fazer aqui Uma fofoca O Lucivaldo colocou aqui Já aí uma feliz ano novo Pra você e família Hoje eu vi Givanildo Passeando Próximo ao Banco Givanildo Silveira Você foi visto Hein, Givanildo? Quer dizer que você não foi Pra praia ainda Estamos de olho em você Viu, Giva? Tá vendo que aqui Ninguém perde nada Né, gente? Vamos seguir o nosso programa Olha, gente Agora a gente vai falar Sobre o balanço da violência Aqui em Caruaru Assaltos, roubos a casas Estabelecimentos comerciais Homicídios e latrocínios Viraram temas Da agenda pública De todo caruaruense E aí, de acordo Com a Secretaria de Defesa Social Tem uma série de investimentos Sendo feitos Na área de segurança O município de Caruaru Acabou registrando Com tudo isso Uma redução De 38% Nos casos de crimes Violentos, letais E intencionais Os chamados CVLIs Isso em 2018 Confira na matéria Há um ano atrás Assaltos, roubos Homicídios Latrocínios Faziam parte Da agenda pública Do caruaruense Era preciso Investimento urgente Na área de segurança Então foi inaugurado O primeiro Biesp A delegacia especializada De repressão ao narcotráfico Foi instalada As polícias Civil e militar Ganharam reforços E passaram a atuar Em o mesmo complexo Na área integrada De segurança Na avaliação Do 4º Batalhão Da Polícia Militar Investimentos Que vem surtindo efeito E a maior redução Nos números Da violência Do Estado Foi na IS-14 Formada por Caruaru E mais 12 municípios Do Agreste E a gente está fechando aí Verificando que A IS-14 Ela teve Não só bateu a meta Como houve a maior redução De crimes violentes Letais Intencionais Que é Os homicídios Dolosos Latrocínios Lesão corporal Seguida de morte Então no Estado Nós conseguimos Ter a maior redução Isso é motivo De comemoração E estamos aí No segundo lugar Nos crimes de violência Contra o patrimônio Então O nosso balanço É muito positivo Isso Graças a um trabalho Incessante Das polícias Polícia Militar Polícia Civil Aqui O 4º Batalhão Em conjunto Com o Biesp Essa grande força Que chegou aqui No Agrege E os números Estão mostrando aí Esses resultados Estão positivos De acordo com os números Da Secretaria Defesa Social 2018 Fechou com 170 homicídios 91 a menos Em relação ao ano anterior Que registrou 262 crimes de morte O que corresponde A uma queda De 35% Já a redução Dos crimes violentos Contra o patrimônio Que inclui os assaltos Foi de 43% Em 2018 Foram cerca De 4.500 Ocorrências do tipo Contra 7.776 Notificadas No mesmo período 2017 Em 2018 Foram realizadas Inúmeras operações Que contribuíram Para a desarticulação De quadrilhas E prisão De envolvidos Em homicídios E tráfico de drogas Finalizamos Finalizamos o ano Com mais de 600 Prisões Por mandados Dessas 600 Prisões 160 foram Por homicídio Ou seja São 160 homicídios Fora das ruas Então Entre outros Foram mais de 12 operações Inclusive no mês De dezembro Foram duas operações Voltadas para A prisão De homicídios Então a gente tem Dados bastante positivos Também a taxa De elucidação Dos crimes De homicídio Que tanto em Caruaru Como na região A gente está Chegou na 60% São números De primeiro do mundo Alguns crimes Praticados Este ano Em Caruaru Ganharam repercussão E chamaram a atenção Da polícia O taxista Jovanildo Fernandes De Freitas De 68 anos Foi vítima de latrocínio Roubo seguido de morte Após aceitar uma corrida Ele foi encontrado morto Por trás da seaca Com 13 facadas Pelo corpo O assassino Levou o carro E o celular Da vítima Já no dia 12 de julho O advogado Trabalhista André Ambroso Ribeiro De 46 anos Foi executado Na frente da filha De um ano e seis meses No loteamento Itamaraty A cena captada Por uma câmera de segurança É chocante Ao descer do veículo A vítima É abordada Por um homem armado Entrega a filha Nos braços da babá E ajoelha-se na calçada No momento que é atingido Por cinco disparos E arma de fogo Na cabeça Crimes complexos Que foram elucidados De acordo com o balanço Da divisão de homicídios Mais de 55% Dos inquéritos Já foram concluídos E remetidos à justiça Números que superam O quantitativo De todo o estado Que fechou o ano Com cerca de 48% Dos crimes elucidados A gente também teve um reforço Um aumento aí Do nosso efetivo No âmbito da polícia civil O que inegavelmente Contribuiu Para 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 esse avanço E esse aumento No quantitativo De remessa De inquéritos policiais De CVLI Para este especialista Em segurança pública As forças de segurança Já conseguiram A primeira vitória Que foi o combate Aos crimes mais comuns Mas precisam se preparar Para o enfrentamento Às quadrilhas especializadas Que fazem base Em Caruaru E atuam na região Principalmente Nas explosões A bancos Já a questão Desses grandes assaltos A bancos Que a gente tem Seguindo a diminuição Mais uma vez Uma reestruturação Dessa vez Da polícia civil Com estudos Fazendo com que A inteligência Seja identificada E grandes assaltantes Nos últimos dias Eles foram presos Pessoas até Interligadas A grupos de assaltos Do sudeste ao sul A gente tem que pensar Que a reestruturação Da polícia Faz com que Haja com certeza Essa melhoria Nesses números Tudo Sendo planejado E estruturado Tem sempre Como melhorar A situação Da segurança pública Gente E nós continuamos Falando sobre Violência Agora sobre A morte De um freio De 32 anos Aconteceu Aqui em Caruaru Na madrugada De ontem Um crime Que repercutiu Muito Em todo o país Está se falando A respeito Dessa morte A gente vai Ao vivo Com Luiz Carlos Fernandes Que traz mais Informações Para a gente Ele que está ao vivo Lá no cemitério E tem os últimos Detais Conta pra gente Cacá Pois é Jair Uma muita comoção Aqui no cemitério Parque dos Arcos O cemitério lotou De tanto veículo Estacionado Pessoas vindas De várias cidades Inclusive do Recife Onde ele estava estudando Estava fazendo parte Da ordem dos capuchinhos Lá na capital E também de pessoas Aqui de Caruaru Muitos familiares Amigos Afinal Ele iniciou a vida religiosa Na ordem dos capuchinhos Aqui em Caruaru Na vila Kennedy Exatamente Na paróquia de São Bento Nesse momento As pessoas estão deixando Aqui O velório O sepultamento Na última despedida Do freio Independente Do que ele tenha ido fazer Lá no parque 18 de maio A polícia acredita Que ele foi vítima De um latrocínio Roubo seguido de morte Vamos acompanhar Toda a movimentação Do velório Nesta manhã Várias caravanas Formadas por comunidades Rurais Atendidas pela paróquia De São Bento Da vila Kennedy Apareceram no final Da manhã Desta quinta-feira Ao velório E sepultamento Do freio Anderson da Silva Sobral De 32 anos No cemitério Parque dos Arcos Em Caruaru O freio Que fazia parte Da ordem dos frades Menores capuchinhos Do Brasil Sediado na paróquia Da Penha No Recife Estava passando férias Na casa de uma tia Em Caruaru Onde sempre vinha Visitar a família Irmãos E as pessoas carentes Que tanto ajudou Jardim se tornou Coroinha Por incentivo Do amigo e vizinho Ele era uma pessoa Muito querida Lá da Vila Kennedy Uma pessoa Muito querida Ali no Caiucá Também Que era onde ele morava Era uma pessoa Preocupada Com os pobres A nossa comunidade Lá na paróquia De São Bento Vila Kennedy Tem várias comunidades Rurais E ele sempre ajudou Essas comunidades Tanto depois Que entrou Para os dos capuchinhos Sempre nas férias Ele ajudava Inclusive agora Ele ia ajudar Nas férias Do nosso paro A família Muito abalada Não teve condições De gravar entrevista Já a diocese de Caruaru Informou por meio de nota Que lamenta o falecimento E que as motivações Do crime Serão investigadas E esclarecidas Pela polícia Este freio Este freio estava perplexo Como colega Também foi vítima De tanta violência Era um bom jovem Tranquilo Dedicado Estudioso E estava Há uma semana De férias Aqui na casa Da família Em Caruaru E fomos Pegos de surpresa Com tudo isso Pessoa tão boa Voltada só Para a prática Do bem E ser vítima De tanta violência Justamente Isso nos deixa Realmente consternados E tristes Porque cada vez mais A violência Tem crescido E de modo muito especial Aqui na nossa cidade De Caruaru O corpo do freio Foi encontrado Na noite da terça-feira Próximo a feira do troca No parque 18 de maio Em Caruaru Com várias facadas Nas costas Havia também Marcas de luta corporal Um casal suspeito Do crime Chegou a ser detido Mas foi liberado A polícia civil Trabalha com a hipótese De latrocínio Roubo seguido de morte Quando chegamos no local A vítima estava sem Nenhuma identidade Nenhuma identificação Hoje em dia Os vestígios Encontrados no local Levam a crer que Possivelmente A vítima estava tendo Relação sexual Com alguém Naquele local Quando foi vítima Possivelmente De um latrocínio Tendo em vista que Não foi encontrado Nenhum documento com ele Nem a carteira E muito menos dinheiro Pois é gente Fazemos as nossas palavras Aos de Frey Jossiel Lamentamos muito Essa perca E infelizmente Isso aconteceu A gente precisa dar Essa notícia Mais nossos sentimentos E agradecimentos A família Pela compreensão Vamos mudar de assunto Falar agora sobre Previdência Tem mudanças Sendo anunciadas O novo ministro Da economia Assume o cargo Oficialmente ontem E quer aí combater O crescimento descontrolado Dos gastos públicos Ele garante Que a reforma Da previdência Pode sim Resolver Essa crise fiscal No país Agora Em que será Que isso afeta Diretamente A população Vamos ao vivo Voltar aqui Com Nayara Vila Nova Que está com especialista Para explicar Para a gente Nayara com você Oi Jailma Pois é Nós estamos aí Com o novo presidente E o ministro Da economia Já deu indícios Realmente De que essa reforma Da previdência Vai acontecer Eu vou conversar Aqui agora Com Osório Chalegre Ele que é professor Especialista Nesse assunto Então Osório Em que diretamente Vai impactar A vida dos brasileiros Caso essa reforma Aconteça Como é que ela Pode ser feita Bom dia Bom dia Na primeira fala Do ministro Paulo Guedes Ele já deixou claro Que a reforma Da previdência É uma prioridade Todos nós Que somos estudiosos Da previdência Entendemos que é necessário Realmente que se faça Uma reforma Nós só ainda não temos O desenho Dessa reforma Da previdência Que se pretende Fazer no governo Por alguns elementos Da fala dele Dá para se perceber Que há uma pretensão De se desvincular Alguns benefícios Que são pagos Pela previdência Mais especificamente A aposentadoria rural Que seria desvinculada Da previdência E passaria a ser tratada Como benefício assistencial Possivelmente Com a desvinculação Do salário mínimo Como já foi proposto Inclusive na reforma Previdenciária Do governo Temer E também aponta Para a necessidade De adoção De um regime Previdenciário Num sistema De capitalização Como foi Implantado no Chile Esse sistema De capitalização Ele funciona Como uma poupança Individual Onde cada um Faz a sua reserva Para a sua própria Aposentadoria Aparentemente Poderia parecer Uma coisa Uma coisa positiva Só que no Chile Onde está se pagando Agora as primeiras Aposentadorias Por esse sistema É uma matéria Na FGV Mostra que 92% Das pessoas Que estão se aposentando No Chile Estão se aposentando Com valor equivalente A metade do salário mínimo Então é necessário Obviamente que a gente Espere para ver Que tipo de proposta Será apresentada Para que a gente Possa fazer Uma análise Ponto a ponto E ver que tipo De proposta De reforma previdenciária Vai ser adotada Por esse governo E de toda forma Atinge a vida De todos os brasileiros Não é isso Osório? É porque muitas vezes As pessoas não se apercebem Da previdência Mas é a previdência Que vai pagar Uma pensão Para a sua família No caso De uma morte Sua É a previdência Que vai pagar Uma aposentadoria Por invalidez É que vai pagar Um auxílio doença É que vai garantir Uma tranquilidade Na velhice Então é necessário Que haja esse sistema De proteção social E é importante se dizer Que no mundo inteiro A previdência é deficitária Não é só no Brasil não Ela necessita De ser um pouco deficitária Porque também tem que ter Uma participação Governamental Na garantia Dessa tranquilidade Na vida dos trabalhadores Agora Se essa reforma Vai ser mais profunda Se vai ser mais superficial O que a gente tem visto Nas primeiras falas Tanto do ministro Paulo Guedes Quanto do ministro Onyx É que será uma reforma Muito mais profunda Do que a que foi proposta Pelo governo Temer Mas até lá Ainda tem águas a rolar Tem um congresso Que eu não sei Como é que o congresso Vai receber esse tipo de proposta Tem a pressão Também dos movimentos sociais Dos trabalhadores Que é que vão dar o tom De que tipo de reforma É que pode emergir Desse governo Tá certo Muito obrigada Pelas suas informações Bom, então Realmente é um assunto Bem complexo Que a gente precisa esperar Para saber Como é que vai ser tratado Pelo novo governo Jailma Exatamente, Nayara E cabe também Aí aos movimentos O que é que todo mundo Vai fazer Para melhorar esse país Gente, vamos para o intervalo Aí daqui a pouco A gente volta Com o nosso por dentro Compartilha e participa Com a gente Nas redes sociais Que eu estou ligadinha Em vocês, tá certo Até já Quem é Marilda Santana Eu digo sempre Que eu gosto De palavras Infrenizadas Artista, educadora Atriz, cantora Sabe assim Não tão determinista Eu acho importante Que o artista Possa transitar Ele não se define Unicamente Eu sou cantora Eu sou dançarina Eu sou atriz Eu sou performer Porque eu acho Que essas linguagens Elas interagem Então eu acho Que a arte Tem essa Vamos dizer assim Esse dom Esse poder Sabe De transformar E de Ressignificar Farmácias Pague menos Amor É o que nos faz gigantes Verão positivo É hora de mergulhar E curtir a festa Sem hora pra acabar Está chegando O verão positivo E a temperatura Já está subindo Em janeiro Na tela da TV Jornal Tem programa especial Direto da praia De Itamandaré E você fica ligadinho Nos detalhes dos shows E muita curtição Verão positivo Na praia A vida é mais divertida Oferecimento Com a Bote Promo Sem beleza Pertinho de você São mais de 500 Produtos de O Boticário Com até 40% de desconto KDK Tintas Pinte sua casa Com qualidade E economia Colégio Interativo Preparando você Para os desafios Da vida Matrículas abertas Invista na formação Vencedora Da Uninação Verão 2019 Isca Viva A sua moda praia Casas Cabral Vem descobrir Seu material Aqui Neste verão Esteja na moda Com a hipnose Acessórios Caruaru E João Pessoa De volta conosco Por dentro E abraçando você Que nos acompanha Pelo nosso Facebook Ao vivo E mandando um beijo Para a Geilza Carvalho A Simone Que está pedindo um beijo Para o Carlos Daniel Que é o filho dela São lá de Itaquara De São Pedro Ela coloca aqui Que ele gosta muito De mim De diva Obrigada querido Pelo carinho Tá certo E Carlos Cristóvão Tá aqui dizendo Que hoje sai bordão Gente Divanido sempre fala O bordão dele E agora Será que vai ter hoje O meu ou não Nem preparei Vamos ver se eu consigo Entre um intervalo e outro Daqui a pouco A gente vê isso Beijo para a Wedia Lima Lucivaldo tá aqui Criando um fã clube Lucivaldo Divanido vai ficar com ciúmes Viu Ele vai dizer Mas rapaz Deixa já uma aqui Nas férias E ela aprontou uma dessa Vamos embora Com o nosso programa Sabe que teve aí A magia do Natal Em Garunhos E o que será Que o Eduardo Peixoto Ainda tem pra contar Pra gente A respeito disso Eduardo Na tela Fala comigo Você sabia que ainda A magia do Natal Continua em Garunhos Os shows terminaram Mas a ornamentação Fica até o próximo domingo Aqui na Suíça Pernambucana Em relação a dinheiro Nós conversamos com a secretária De turismo e cultura Neile Barros Ela informou que o valor De 35 milhões Girou em torno da cidade Rede hoteleira Gastronomia Entre outros Que acabaram lucrando Com a magia do Natal Falamos também Com o Geraldo Nogueira Que é o atual Presidente da CDL Segundo ele Apesar desse bom trabalho Que foi a magia do Natal Em geral Uma média feita O aumento Do 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 comércio O aumento do movimento Girou em mais ou menos 2,5% Ou seja Foi bom Mas não tão Quanto se esperava Em relação ao comércio Em uma geral A magia do Natal Portanto vai ter Até o próximo domingo Resultados positivos Em relação a turistas Segundo a secretaria De comunicação Mais de um milhão De pessoas Passaram aqui em Garanhuns Durante os Quase dois meses Da magia do Natal Tá vendo gente Muitos turistas Né Na cidade Agora gente E aí Aquela mega da virada Aquele sortudo Lá de Lagoa do Itaenga Será que ele já foi Pegar o prêmio Vamos falar com Alfredo Neto Pra saber se ele já descobriu Quem ganhou Alfredo Bom dia querido Conta aí se você sabe Quem foi Olá Jailma Bom dia Bom dia a todos Que acompanham o Por Dentro Olha Jailma No município de Lagoa do Itaenga Não se fala sobre Outro assunto A não ser O bilhete premiado De uma aposta Feita na mega da virada Na única loteria Da cidade Com pouco mais De 20 mil habitantes Lagoa do Itaenga Foi o único município Do estado A premiar No concurso Mais aguardado Do ano Curiosos Jailma Não faltam Nas proximidades Da loteria O estabelecimento Vira uma espécie De ponto turístico Todos com a mesma dúvida Quem ganhou Quase 6 milhões De reais Nas esquinas da cidade Surgem muitas informações Mas até agora Nada é oficial Continua sendo Um verdadeiro mistério O nome do ganhador Ou seria Uma ganhadora Outra dúvida É saber se o novo milionário É morador da cidade Ou seria Um apostador De passagem O novo milionário Jailma Tem 90 dias A contar de ontem Para comparecer A qualquer agência Da Caixa Econômica Federal Do país Para sacar o prêmio Caso não compareça Dentro do prazo O valor é revertido Ao fiéis Eu tenho observado Você Jailma Muito caladinha Esses dias Será que é você A nova milionária Retorno com você Jailma Mas Alfredo Rapaz Faz os cálculos direito Quem foi que saiu Aqui do estúdio Arrastando a mala No dia 31 Quem é que não está Aqui trabalhando Com a gente Estou desconfiado E aí um telespectador Acabou Vendo aí O Gilvanildo Silveira Perto de um banco Então Não tem coisa Acontecendo Que a gente Não está sabendo Eu não ganhei não Rapaz Estou aqui Trabalhando Não ganhei Essa bolada De seis milhões Gente Quem será Esse apostador Do Lagoa do Itaígo Está todo muito curioso Mas vamos mudar De assunto agora Que Berg Santos Está aqui com a gente Eu estou sabendo Berg Cadê o Berg Que não está aqui Comigo aí Berg eu estou sabendo Ter vitória do Porto É isso Conta para a gente Bom dia Bom dia Jailma Bom dia a todos Acompanhando o programa Por dentro Ontem O Porto jogou Contra o Vila Nova De Goiás E venceu Por três a dois Na estrega Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Os gols da partida No lado do Porto O Caio Marcou duas vezes E Everton Ampliando o placar Três a dois Para o Gavião Do Agreste Que lidera O grupo dezoito E o próximo compromisso Do tricolor De Caruaru Vai ser no sábado Vai enfrentar o Paulista Meio-diga e quarenta e cinco Então continuamos Na torcida Pelo tricolor Caruaruense Nesta competição importante Competição que revela Muitos jogadores A cenário nacional Volta você Jailma Valeu Berg Olha só que notícia Tão boa né gente Aqui do Porto E muitos talentos Sendo revelados Agora a gente vai lá Para Petrolina Com o Marco Aurélio Que teve um acidente Bem grave lá Inclusive Uma adolescente Acabou morrendo Nesse acidente Marco Aurélio Bom dia Bom dia Foi registrado Aqui em Petrolina Mais um grave acidente No início da tarde De ontem Na BR-428 Que liga Petrolina A Lagoa Grande Uma van capotou Depois estourar Um pneu dianteiro E um dos passageiros Uma adolescente De 15 anos Foi jogada Para fora do veículo Vindo a óbito Alguns passageiros Que estavam na lotação Ficaram feridos E foram encaminhados Ao hospital Universitário De Petrolina A polícia Rodoviária Federal Foi acionada E acompanhou o resgate Segundo informações A van fazia Rota Para a cidade De Serrita Até o momento Não temos informações Em relação ao estado De saúde Das vítimas Segue com você Obrigada Marco Pelas suas informações Pois é né A gente Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Com mais por dentro E daqui a pouco Também tem o povo Na TV Né gente Gilson Oliveira e Boquinha Já estão se preparando E já já A gente volta Verão positivo É hora de mergulhar E curtir a festa Sem hora Para acabar Está chegando O verão positivo E a temperatura Já está subindo Em janeiro Na tela Da TV Jornal Tem programa especial Direto da praia De Itamandaré E você fica ligadinho Nos detalhes dos shows E muita curtição Verão positivo Na praia A vida é mais divertida Oferecimento Com a Bote Promo Sem beleza Pertinho de você São mais de 500 Produtos de O Boticário Com até 40% De desconto KDK Tintas Pinte sua casa Com qualidade E economia Colégio Interativo Preparando você Para os desafios Da vida Matrículas abertas Invista na formação Vencedora Da Uninação Verão 2019 Isca Viva A sua moda praia Casas Cabral Vem descobrir Seu material Aqui Neste verão Esteja na moda Com a hipnose Acessórios Caruaru E João Pessoa Por dentro Oferecimento IOC Agende agora Sua consulta Pelo site ioccaruaru.com.br Rexona Protege o dia todo Como nenhum outro Clear shampoo Acaba de vez Com a caspa Skin Orgulho De patrocinar A Copa do Nordeste Vem ser net Com a banda Larga Líder De volta De volta com o nosso Por dentro E gente A polícia Apura A suspeita De canibalismo No centro Do Recife A pedido Do Ministério Público De Pernambuco A polícia Está investigando Esse caso Os suspeitos Do crime São Jorge Beltrão Negromonte Isabel Cristina Pires E Bruna Oliveira Da Silva O trio Que já foi Condenado Duas vezes Pelos homicídios De três mulheres No estado O delegado Diego Ascioli Que é do departamento De homicídios E proteção A pessoa DHPP Está à frente Da investigação E informou Que os suspeitos Já moraram No centro Do Recife E recentemente O Ministério Público Enviou A polícia Uma ouvida Antiga Em que A informação De que o trio Pode ter cometido Esse homicídio Com outra mulher Nessa área E por isso Esse caso Está sendo Apurado E a gente Vai ficar de olho Nessa situação Está certo gente Agora continuando Ainda Com informações Tão tristes Olha só Esse caso Um padastro Acaba matando Enteados Afacadas Em Moreno Veja na matéria Nascimento Santos De 13 anos E Alex Gabriel Do Nascimento De 11 Estariam sozinhos Nesta casa Onde moravam Na Vila Holandesa No município de Moreno Quando foram Surpreendidos Pelo padrasto Robson José dos Prazeres De 28 anos Teria ido Ao local Sob efeito De droga E teria tentado Estuprar A adolescente Na frente Do irmão Da menina Que reagiu Durante a reação O suspeito Desferiu Várias facadas Em Maria Alice E Alex Tentaram fugir Como uma menina Isso vai ser Confirmado Ou não No estudo No estudo No mestre Legal Pois é Né gente Fato lamentável Vamos embora O Dilson Oliveira Está chegando Junto com o Boquinha Obrigada a você Pelo carinho Da audiência A gente volta amanhã Com o nosso Por dentro Tá certo? Beijos Obrigada a todos E hoje não tem bordão Não viu Cristóvão Vou ver se preparou Amanhã Deus abençoe Tchau, tchau O melhor conteúdo Do interior de Pernambuco Também está na web Toda a programação Da TV Jornal Você consegue acessar De qualquer parte Do mundo Através do portal ME10 Interior Do tablet Smartphone Ou do seu computador Você se atualiza Sobre fatos policiais